A universidade é para quem? Na minha família, não havia ninguém que tivesse se formado numa universidade. Não tenho amigos ou sequer conhecia pessoas que tivessem curso superior. Ninguém na minha rua, na minha comunidade. Um dia, desejei ser psicólogo. Muitas pessoas tentaram me desestimular, dizendo que a universidade não era para pobre. Continuei insistindo. Onde estudei, nenhum amigo de estudo tentou vestibular. Por quê? Na UFPE, descobri que muitos poucos eram alunos de escola pública, como eu. Quando mais uma profissão é bem remunerada, menos alunos oriundos de escola pública encontramos na universidade. Poucos, pobres e negros. Pouca diversidade, pouca cor. Quando entrei na UFPE, percebi que ela parece, realmente, mais feita para ricos do que para pobres. A maior parte dos negros que vi estavam trabalhando na limpeza, vendedores ambulantes ou na segurança da universidade. Pouquíssimos negros, como professores ou alunos. O movimento negro, composto de estudantes, professores, servidores e outros atores sociais, começaram a se organizar para apoiar maior inclusão social no ensino superior. Aprendemos que direito não é favor, é justiça. Justiça é governo do povo, democracia. É o bem comum, público, acima de interesses pessoais, privados. Afinal de contas, república quer dizer coisa pública, não é? Hoje, terminada minha graduação, vejo uma universidade pública mais plural, diversa. Novos desafios surgem, novos sonhos são realizados. Novos desafios surgem, novos sonhos são realizados.